É o baile dos vigaristas tocando no paredão Pega o meu boneco na mão, bota na boca e bate na cara Vai sair, já tá, vai sair, já tá, vai sair Bota na boca e bate na cara Bota, bota, bota na boca, bota na boca Bota na boca, bota na boca, boca e bate na cara Fala, bota na boca, bota na boca, bota na boca, bota na boca Tá gravando? Então, grava lá, então grava lá Mamo, 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 mamo Vai chupar no meu pau sem medo Pega o meu boneco na mão, bota na boca e bate na cara Vai sair, já tá, vai sair, já tá, vai sair, já tá, bota na boca e bate na cara Pega o meu boneco na boca e bate na cara Vai sair, já tá, bota na boca e bate na cara Vai sair, já tá, bota na boca e bate na cara Vai chupar no meu pau sem medo 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 Tocando no paredão.